é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa quinta-feira 22 de junho agora na Espanha 22 horas e 46 minutos no Brasil 17 46 da tarde aqui no quatro horas a gente voltou a estressar a LTB representada por essa série de topos descendentes os fundos ficaram ascendentes ascendentes os topos descendentes a gente tá se aproximando do bico de uma figura triangular aqui no quatro horas e só que para romper de forma ascendente a gente precisaria jogar essa bolinha aqui para baixo nesse meu micro identificador de tendência o Lianove Trend para a gente jogar essa bolinha para baixo a btc tem que bater ao para num patamar acima de 30.750 isso pode acontecer eventualmente na madrugada mas na minha leitura a gente vai ficar escalando aqui de cima para baixo desenhando uma série de topos descendentes mas todos os outros indicadores dão conta de que a btc vai protagonizar uma belíssima pernada até 36 mil dólares agora eu tô no gráfico semanal para vocês perceberem que o que segurou a btc nessa mega corretiva de 31 que que levou ela do dia 10 de abril que ela em que ela bateu 31 mil dólares até o fundo nada alcançado em 25 chegou a bater 24 mil e 800 o que segurou a btc foi a mm200 numa confluência com a mediana do canal de keltner então essa desse duplo suporte segurou bem a btc no meu indicador o Lianove Future a gente vai iniciar a estartar uma pernada impulsiva que só vai parar ali próximo de 36 mil dólares pode até voar um pouquinho ali para um patamar de 39 é podendo até agulhar para 40 mil porque vem um forte short squeeze tem muita gente alavancada ainda no sentido short e para liquidar esse pessoal a btc provavelmente pode dar uma agulhada ali para um patamar levemente acima de 36 mil dólares mas eu acredito que 36 mil seja o nosso alvo nessa pernada impulsiva aqui no gráfico disse agora eu vou pular para o gráfico de diário aqui no gráfico diário a btc se eu botar eu tava na gix a btc segue desenhando uma sequência de morobuzus a gente abriu mais um morobuzu hoje é lembrando que a principal característica de um morobuzu é que ele sempre traz os irmãozinhos e são os irmãozinhos que vão levar a btc em direção a 36 mil dólares aqui no gráfico raikinash é um é um gráfico cujo cujo corpo real é calculado com base numa média ponderada da abertura e fechamento do corpo real do candle imediatamente anterior a gente está desenhando aqui um corpo real praticamente todo para fora para cima da nuvem no diário amanhã a gente com certeza vai desenhar um corpo real já está liberto da up na projeção a nebulosidade verdeada tá se formando a gente já criou um belíssimo embrião eu vou tá no intraday agora a btc no intraday deu bons trades hoje na sala de sinais um par o sdt fechou o outro tá em vias de fechar é bnb o sdt já 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 vai fechar a btc bateu na loira voltou para ver o ap acumulou um par fechou rapidamente o outro deu o outro deu uma uma segurada mas com certeza vai fechar alguém com lucro no bolso dos assinantes na seara fatica a mastercard anunciou mais um produto voltado para web3 o mastercard engage é ela não especificou se vai ser um ecossistema que vai ser por exemplo é lançado como uma extensão de um navegador ou um ou um toque lançado dentro de algum é que é de algum outro ecossistema como aí tiram por exemplo não deu maiores detalhes mas afirmou que vai ser um produto voltado para web3 e a bolsa de amsterdã a Euronext lançou um etf de btc no mercado esporte agora investidores holandeses têm acesso à exposição de btc através de um fundo é que foi autorizado a comprar btc no mercado esporte e ofertar suas cotas na bolsa de valores de amsterdã e a bainha se brasileira está enfrentando um escrutínio já que um congressista brasileiro deputado Alfredo Gaspar membro da Câmara dos Deputados solicitou a convocação de Guilherme Haddad diretor da Bainha se Brasil enfim é o novo normal agora estados soberanos querem de qualquer maneira regulamentar o mundo cripto o Brasil tem um marco legal cripto ativo a exemplo da Europa que aprovou o market em cripto assets os Estados Unidos continuam com aquele ato legislativo deixando a cargo das agências reguladoras uma atividade regulatória que está se transformando e que ela caracterizando essa atividade é de fiscalização está caracterizada por um alto grau de subjetivismo ou seja os Estados Unidos precisam de um marco regulatório o Brasil já o tem ficou já já possui ficou a cargo do Banco Central Brasileiro a função de autoridade é criptográfica por assim dizer mas enfim a fiscalização sobre corporações cripto ativas é o novo normal e na seara geopolítica e finanças internacionais o Jeremy Powell repetiu nessa quinta-feira que os Estados Unidos podem precisar a economia norte-americana pode precisar de mais um ou dois aumentos na taxa básica de juros e a guarda costeira norte-americana relatou a identificação de um campo de destroços na área de busca do submersível turístico titã que estava a caminho dos destroços do Titanic enfim esperamos sinceramente que esse que esse submersível seja encontrado não há quase nenhuma chance de encontrar os 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 tripus a tripulação e os os membros dessa equipe com vida já que a o prazo de oxigênio já se esgotou mas enfim esperamos sinceramente que isso tenha um final feliz apesar de ser altamente improvável e a China convocou o embaixador norte-americano em Pequim para explicações depois que o Joe Biden teria se referido ao ao Xi Jinping como um ditador o governo chinês convocou o embaixador dos Estados Unidos em Pequim Nicholas Byrne para uma reprimenda oficial do regime de Pequim já que o Joe Biden teria se referido ao Xi Jinping num discurso de arrecadação de fundos para a campanha de 2024 como um ditador enfim e mesmo depois desse comentário bizarro o Joe Biden confirmou que vai visitar o Xi Jinping em Pequim enfim o mundo segue virado numa hecatombe nuclear por assim dizer a BTC segue aqui no diário desenhando uma sequência de corpos reais que vai levá-la para 36 mil dólares gente a BTC agora 30.125 para gente retomar a tendência de alta no gráfico de quatro horas seria preciso romper de forma de forma uma ascendente 30.750 isso não tá fora do radar apesar da gente está desenhando uma sequência de topos ascendentes isso é possível na minha leitura vem um ou mais dois candles aqui no diário para depois promover esse rompimento já que a parede de venda no patamar de 31 mil dólares já a gente se aproximou desse patamar chegando chegamos a bater 30 mil e 800 no dia 21 de junho ontem e aí a parede de venda impôs essa essa corretiva a gente parece que tá desenhando uma cunha mas isso aqui na segunda tentativa vai encontrar uma parede de venda muito mais rarefeita e aí vai voar em direção a 36 mil dólares tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo até amanhã grande abraço fiquem com Deus